O craque é igual ao João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fuge da craqueagem e compre de assolescência o Windows original no site da GVG Mall. Links na descrição. Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, canal que mais cracia no Brasil. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio, o segundo episódio do podcast do PCista. O primeiro podcast no YouTube voltado para a galera que curte computadores, PCs, PC gamers, mas sofrem do temido PCismo, que hoje em dia é um mal que assola a nossa juventude gamer aqui no Brasil e no mundo. Nesse podcast, nesse segundo episódio do podcast do PCista, a gente vai bater um papo completo sobre os processadores Xeon. Eu vou falar um pouco para vocês da história desses processadores, de onde veio, que diferenças esses processadores têm internamente, de outros processadores, de onde saiu a sacada da Intel para poder lançar os processadores Xeon. E também vou dar a minha opinião sobre esses processadores, porque eu não recomendava esses processadores até algum tempo atrás. E eu fiz alguns vídeos falando que, se você não sabe o que está fazendo, não faça. E ainda continuo com essa opinião. Mas, porque eu não recomendava aqueles processadores há algum tempo atrás, porque as coisas estão esquentando um pouco mais agora. E também, a gente vai falar como o Xeon, o mercado de processadores que custam um absurdo, de processadores top, gold, da Intel, tem aparecido aqui no Brasil com preços de banana. Sendo que eles são modelos vendidos até hoje por Dell, HP e outras grandes fabricantes, por R$ 5.000, R$ 10.000, R$ 15.000. Preços absurdos e que, hoje em dia, a gente está encontrando aqui o que aconteceu para o mercado dar essa reviravolta com esses processadores. Então, eu acredito que vai ser um papo bem longo, bem longo. Talvez ele fique um pouco complexo, confuso, porque teve pesquisa, Baltar? Não, eu ativo aqui uma parte do lobo esquerdo do meu cérebro e tenho boas lembranças dos tempos que eu trabalhava com essas tecnologias, do tempo que eu acompanhei o mercado, que eu trabalhei com servidores, trabalhei com rede de computadores durante muito tempo na minha vida. E eu tenho muita lembrança disso, que eu acompanhava muito o mercado e eu lia muita coisa a respeito desses processadores e também de outros processadores, porque, na verdade, eu sempre quis ter esse tipo de coisa. e quando eu o pude ter, eles já não eram mais tão interessantes assim. Então, antes de a gente começar, não custa nada você se inscrever aqui no canal. A galera assiste os vídeos aqui no canal e não se inscreve. Dá o like se você gostar do vídeo, dá o dislike. Se você gostar, compartilha, por favor. Me segue lá na Twitch para você acompanhar as lives. arroba louco baltar, vira prime lá, se você quiser ajudar o canal. Dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição. Terabyte Shop, GVG Mall, também o app no futebol, agora transmitindo o campeonato francês e o alemão via aplicativo. E vamos lá! Bom, recentemente aconteceu um brolho aí com a galera do Adrenaline. A galera do Adrenaline fez um vídeo falando sobre o Zion Dragão Chinês, uma live lá com o Careca da Adrena e também o Cassiano lá com o seu sotaque da Revolução Farroupilha. E eles deram opiniões bem honestas e bem sinceras de quem está de frente para um canal que tem quase um milhão de pessoas, de quem representa uma marca como é o Adrenaline, que já dura aí, perdura aí mais de 20 anos. Adrenaline foi criado ali no início dos anos 2000. Então, não é simples, não é tão simples quanto um canal pequeno que está começando e está mostrando as coisas ali. Olha, galera, você pode economizar aqui e tal. Quer dizer, um cara que representa uma marca muito grande não pode dar a mesma opinião, a mesma facilidade, porque a galera vai cobrar dele responsabilidade. Então, o cara chega aí, compra um processador desse, um Zion Dragão Chinês da vida e ele, sei lá, começa a falar um monte de coisas porque não funcionou, talvez o cara pesquisou errado, a placa-mãe veio ruim. Então, o cara começa a falar pelos fóruns e tal. Então, eu não vejo nenhum problema nas opiniões lá que os caras do Adrenaline deram. Para mim, os caras foram totalmente honestos, deram uma zoada e, claro, que a galera ali, hoje em dia, os processadores Zion não são mais simplesmente um processador, é uma ideia, inclusive eles não pertencem nem à AMD e muito menos à Intel. Eles são uma coisa completamente separada ali. Criou-se uma religião que até faz algum sentido, porque são processadores muito bons, mas muitas vezes os fãs são muito chatos. Às vezes o cara comprou ali uma parada e quer validar aquela compra de qualquer jeito. Não existe o mesmo rage, por exemplo, quando alguém inventa alguma coisa como um processador de 20 anos atrás, 10 anos atrás, com desempenho de Core 9, esse tipo de coisa. Então, pessoal, a opinião do Adrenaline, eu achei bem honesta, assim como eu acho bem honesto o trabalho da galera que está crescendo aí com canais menores, voltados para o público que procura algo de custo-benefício. E não tem como você negar que as coisas estão ficando cada vez melhores para os processadores, para esse mercado de Zion, dragão chinês. Mas vamos lá. Vamos para a história do Zion. De onde surgiu os processadores de Zion? Baltar, você fez pesquisa, Baltar, você leu, Baltar... Cara, qualquer livro que você lia antigamente, do Gabriel Torres, do Laércio Vasconcelos, o nosso Tannenbaum brasileiro, da mesma forma que o Guilherme Arantes é o Elton John brasileiro, o Laércio Vasconcelos era o nosso Tannenbaum, uma das mentes mais geniais da engenharia de computação. tinha livros incríveis lá nos anos 90, anos 2000, mas acabou sumindo, não sei por quê. Todos os livros que você lia de arquitetura e organização de computadores falam da história dos computadores. E eu gostava muito de ler isso e ficava assim, pô, será que é possível a gente ter esses processadores tão loucos assim na nossa casa e tal? Até era possível, né? Eu acredito que os caras que naquela época tinham amiguidade, talvez eles tivessem, né? E hoje em dia tem até muita coisa no YouTube de pessoas que usam, ligam esses computadores antigos e tal pra mostrar pra galera. E é bem interessante, pena que tem pouca... que tem pouca visualização. Então, naquela época, lá por volta de 94, 95 e tal, existia um socket chamado socket 7. E esse socket 7, ele suportava placas de processadores, suportava processadores Intel, suportava processadores AMD, suportava processadores VIA, suportava processadores IBM, que foi o Cyrix, né? Que foi feito junto com a Thompson. Teve lá o Cyrix 486, 586, 686, que eram clones praticamente ali dos processadores Intel. Era praticamente tudo igual, né? Inclusive, os AMD K5 e K6. Então, a parada era tão doida que você podia escolher uma placa-mãe boa. Pô, essa aqui é a melhor placa-mãe que tem. Essa aqui é a melhor placa-mãe que tem. Eu vou comprar ela e eu compro o processador que eu quiser. É, o Intel, ou o AMD, né? Ou o Cyrix. Então, era assim. Era a mesma coisa que você comprar hoje em dia, uma placa-mãe AM4 e botar um Core 9. Você viu lá uma placa-mãe AM4 melhor do que uma placa-mãe Intel, por exemplo? Você vai falar assim, pô, vou comprar essa aqui e mete um Core 9 nela. Ou você comprava uma placa-mãe Intel e metia um Ryzen ali. A parada era doida. Desse jeito, né? E todos esses processadores, eles eram processadores CIS, que eu já contei a história aqui e tal. E o que aconteceu? A Intel percebendo que existia um mercado de pessoas que queriam compartilhar aplicações de rede de computadores. O que era? Compartilhar impressora. Compartilhar arquivo. Sistema de diretório. Foi mais ou menos na época em que saiu o Windows NT também, que era o Windows voltado para serviços de rede. Tinha aquele conceito de PDC, do Primary Domain Controller e tal. E não era o conceito de domínio como a gente tem hoje em dia nas plataformas da Microsoft. Eu contei a história aqui, inclusive, do Windows NT. E é muito interessante, cara. Foi um dos primeiros vídeos lá do canal. Para você saber como foi o planejamento estratégico, procura aí, Rodrigo Baltar, a história do Windows NT. É horrível, como todos os vídeos aqui do canal. Mas a história é interessantíssima. A história é interessantíssima. E naquela época ali, percebendo que existia esse mercado, percebendo que algumas pessoas e empresas precisavam de máquinas mais fortes, a Intel falou, pô, eu preciso sair desse esquema aqui de máquinas clone. Intel. Então a Intel criou um socket separado chamado Socket 8. E para esse socket, ela lançou o Pentium Pro, que era um processador, um processador super escalar, assim como o Pentium da primeira geração era um super escalar. Processadores super escalares são processadores que podem executar mais de uma instrução por vez. O Pentium executava duas instruções por vez. Ele era um super escalar. No caso do Pentium Pro, ele já executava quatro instruções por vez. Ele foi o primeiro processador a ter o cache L2 integrado. Antigamente a gente não tinha isso. Nas placas Socket 7, a placa-mãe vinha com uma memória cache que você podia comprar ali de 256, de 512, de 1 MB. Tinha placas-mães até de 2 MB de cache. Ou não, acho que 1 MB era o maior. Pelo menos que eu lembro assim, 1 MB era o maior. Mas devia ter. E isso encarecia demais a placa-mãe. Porque isso hoje em dia encarece os processadores da memória cache. A memória é mais rápida ali depois dos registradores. E elas são encontradas em pequenas quantidades. E isso encarecia muito. Então, geralmente, quando você comprava uma placa-mãe de Socket 7, principalmente aqui no Brasil, ela tinha 256K de memória cache. E no caso do Socket 8, o processador já vinha com a memória cache integrada. Ou seja, não precisava nem percorrer nenhum caminho ali, porque a memória já estava integrada dentro do processador. E isso dava uma agilidade muito grande para ele. No caso da AMD, a AMD lançou para a Socket 7 também. A AMD continuou no Socket 7 durante muito tempo com o K6, o K6-2 e também o K6-3, que chegou a concorrer até no iniciozinho ali com o Pentium 3, porque ele também tinha uma sacada muito genial. Como ele manteve o Socket 7, e a AMD integrou, depois dessa ideia da Intel, o cache L2 no K6-3, o cache L3 que você escolhia lá da máquina, da tua placa-mãe, ele virou L3. O cache L2 da placa-mãe acabou virando o cache L3. Então, daí que vem aquela loucura de liberar a memória cache, que tinha essa porra que eu fazia no Regedit. Entra aqui no Regedit para você liberar a memória cache do teu processador. Isso daí, essa loucura perdura desde aquela época lá. Então, o primeiro processador com o L3 foi o processador da AMD, o K6-3. Mas o primeiro processador que trouxe o L2 integrado, e o L2 integrado é uma das features, quase como se fosse uma gambiarra para dar mais performance para o processador, porque existe um gargalo até hoje muito grande. Os processadores perdem muitos ciclos para chegar até a memória principal. Então, você vê lá que o cache L1 se acessa instantaneamente. O cache L2, quando você faz aquele teste do AIDA, se acessa em 4 nanosegundos. O L3, sei lá, em 10 nanosegundos. Alguma coisa assim. E no caso da memória principal, você pula lá para 70 nanosegundos, 80 nanosegundos, 60 nanosegundos. Então, são muitos ciclos perdidos. O que eles fizeram? Integraram uma memória super rápida do lado do processador. Além disso, ele tinha uma outra sacada genial da Intel. Ele era um processador RISC, que tinha decodificadores SISC, que reordenavam as instruções para que elas fossem executadas de maneira como se fosse um processador SISC. E num processador SISC, todas as instruções, elas são do mesmo tamanho. O bit inicia num pulso de clock e fecha no outro. Então, você sabe exatamente quais serão os tamanhos das suas instruções. E com isso, você consegue fazer processadores mais rápidos. Então, o Pentium Pro, ele tinha um pipeline de 14 estágios. E ele pegava as instruções, as macro instruções, e transformavam em micro instruções ali, que são conhecidas como micro instruções ou UOP, aquele Uzinho grego lá, que é alguma coisa na ordem de 10 a menos 6. E reordenavam. Então, com isso, os processadores da Intel podiam fazer execução fora de ordem, previsão de desvio. E essa arquitetura foi usada até o Pentium 3 da Intel, o mesmo esquema que passou a ser usado também na arquitetura Core da Intel. É o mesmo esquema. Então, quando a gente fala que os processadores de hoje em dia, eles são basicamente o que eram lá atrás, a galera não está inventando e nem forçando a barra. São basicamente a mesma coisa. Só que eles têm mais memória cache, têm mais transistros, têm um processo de fabricação menor, têm mais núcleos, mas eles funcionam basicamente da mesma coisa. E quem fazia esse controle das instruções era a unidade de controle do Pentium Pro. Então, ele era uma máquina incrível para aquela época. Isso tudo, o conceito de micro instruções, depois passou para ser a fusão de micro operações. E também, hoje em dia, a gente tem o cache de micro operações, o cache de micro options, a gente tem nos processadores Ryzen também. Isso foi um defeito dos processadores FX, porque não tinham isso na época, dificultava muito a vida dos FX. Então, o Pentium Pro, ele foi ali uma maravilha. E ele chegou ali a ser, a bater os processadores RISC mais rápidos daquela época. Só que depois, lançaram outros MIPS e tal. Ele chegou a integrar lá uma das máquinas que eram o computador mais poderoso do mundo. Essas super máquinas que a gente tem aí. Mas depois ele foi ultrapassado ali também por um processador da DEC. No vídeo do Windows MT também, eu falo bastante da história da DEC. E no vídeo do FX também, eu conto bastante a história lá do Clustered Multithread, que era o Hyperthread da AMD, que veio da DEC, do Alpha, lá de 1996. Então, tem muita coisa muito interessante aqui no canal. E esses processadores, depois disso, a Intel chegou a lançar o Pentium 2, que era um slot, uma coisa completamente diferente. Ela viu que a ideia era tão boa do Pentium Pro, que ela decidiu lançar para o mercado doméstico também. Então, ela lançou o Pentium 2. e do Pentium 2, a linha paralela passou a se chamar Pentium 2 Xeon. E foi aí que o Xeon nasceu. Ele era voltado para o mercado de alto desempenho e de servidores. Enquanto o Pentium 2 era para o mercado doméstico e o Pentium Pro morreu ali. O Pentium Pro nasceu com versões de acho que 66 MHz, alguma coisa assim. Foi até 200 MHz e a memória cache dele variava de 256K até 1 MHz. E no caso do Pentium 2, ele já tinha tudo ali que tinha o Pentium Pro e mais algumas melhorias. E aí veio o processador Xeon. E o processador Xeon ele passou a ser usado também em placas-mães bi-processadas, quad-processadas e também octa-processadas via cluster. Então, ele passou a integrar uma boa parte do mercado de, digamos assim, baixo custo de processadores para servidores. Porque naquela época a gente tinha também máquinas Workstation como, por exemplo, o UltraSpark, da Sun, o Sparkstation, que eram super máquinas que vinham com processadores RISC, da Sun, Spark, e eles tinham inclusive o sistema operacional da própria Sun, o Solaris, que depois, agora foi comprado pela pela Oracle, mas ainda está no mercado até hoje. Se você for talvez na Oracle, você deve encontrar lá o processador de Spark. que eu tenho um professor que ele foi trabalhar na Oracle na Itália e lá ele mexia com o Spark até hoje. E o Solaris ainda existe, embora a Oracle tenha a sua própria distribuição Linux. E naquela época ali, existiam outros processadores de servidores como o DEC, o próprio Pentium Pro, ele era capaz de decodificar também instruções IA32, que eu já expliquei aqui sobre a história do Itânium, também, que era um... Esse sim é o super processador secreto, louco, e esse meu professor também, ele era tão louco com o Linux, o Aprijo, falar em Aprijo, não sei se você vai assistir esse vídeo, que ele comprou o Itânium, cara. Se vocês acham doideira que eu for comprando o Zion, doideira da China, ele tinha um Itânium em casa. Era uma coisa... O Itânium era uma arquitetura completamente separada da Intel. Quando a Intel viu, que os processadores CISC não eram o futuro, lá, 20 anos atrás, quando a Intel percebeu essa porra, ela tentou lançar processadores RISC, com uma nova mesma arquitetura, a IA32 no Pentium Pro, que já era um RISC, e também... É um RISC, um CISC, né? E também a IA64 com o Itânium. E aqui no canal também tem alguma coisa sobre a história do Itânium. Talvez mais pra frente eu possa até... quando a galera começar a comprar o Itânium dragão chinês, aí talvez eu faça um vídeo aqui. Então, daí surgiu os processadores Xeon, né? E por que a Intel dominou tanto o mercado de servidores? Primeiro que você precisa dar suporte aos softwares legados, então muita gente desenvolvia lá pra 486, pra 386, pra 286, programas antigos, legados, e isso precisava funcionar nos processadores atuais. Então, por mais que outras empresas como a Sun, a IBM, sei lá, a DEC, lançasse produtos voltados pra servidores, né? As empresas preferiam manter aquela compatibilidade com os softwares legados. Então, a Intel acabou dominando o mercado. Hoje em dia, a Intel ainda domina o mercado de computadores, né? Tanto pra data center, pra servidor, pra notebooks de alto desempenho, a gente tem Xeon pra notebooks de alto desempenho, o Xeon ele não é simplesmente um processador pra servidores hoje em dia, como a galera acaba caracterizando ele, é um processador, pra diversos nichos diferentes, pra notebooks de alto desempenho, pra servidores de baixo consumo, pra servidores de alto desempenho, pra servidores de virtualização, pra servidores de data center, então, ele é um processador com diversos nichos diferentes. Você deve encontrar alguns modelos de Xeon que talvez sejam mais baratos que modelos da linha Core, né? Porque são processadores mais simples, processadores só de quatro núcleos. Então, você tem ali diversos segmentos de processadores da Intel, a Intel segmentou o mercado dela pra vários produtos, pra vários tipos de segmentos diferentes, e a gente tem esses processadores Xeon aí no mercado hoje em dia. Bom, eu fiz um vídeo aqui há um tempo atrás onde eu não recomendei esses processadores pra galera, porque o que que tava acontecendo? essa febre de processadores Xeon a ideia do Xeon a ideologia Xeon apareceu aqui no Brasil, né? Mas tudo que a gente faz aqui na internet, tudo que as pessoas fazem na internet que coloca barato, custo-benefício, processador mais barato do mundo, processador melhor processador do mundo, mais barato de todos, essas loucuras já vem de outros lugares do mundo também. E nos Estados Unidos, lá em 2017, 2016, 2015, 2018, quando eu tinha começado o canal aqui, existiam muitos vídeos, processador de 50 dólares, processador de 10 dólares, processador e como você ia ver era o Xeon. Muitas vezes, modelos muito antigos, né? Lá antes da arquitetura Core, né? A arquitetura tinha lá o Xeon MP, o Xeon DP, tinha um baseado na arquitetura do Core 2 Duo, né? Usiam o Quad, tinha essas doideiras aí e os caras recomendavam esses processadores que até atendiam, até atendiam, era melhor do que você comprar um Core 2 Duo, né? Era melhor do que você comprar isso, mas os caras faziam vídeos oferecendo esses processadores e daí também descambou lá o lance de a placa de vídeo que roda tudo, né? E você ia ver lá, era uma 9800 GT que era uma placa de vídeo DirectX 10, que foi lançada em 2006 e tinha gente recomendando, não só aqui no Brasil, no mundo inteiro. Então, quando eu vi esse tipo de coisa, eu pensava assim, pô, esses caras estão loucos, por quê? Porque esses processadores estão completamente defasados, né? São processadores que funcionam, funcionam, se tem operacional, até roda um jogo ou outro, mas são processadores completamente defasados. e inclusive, eu incluo aí a primeira geração Core, do Xeon, Que eram processadores que não tinham instruções AVX, ainda era SSE, tem um vídeo aqui onde eu explico sobre essas instruções, sobre as unidades de execução, sobre renomeação dos registradores, que é um vídeo, se eu não me engano, AMD Ryzen 3, o pulo do gato. Foi um dos únicos vídeos que eu fiz de processadores Ryzen 3 aqui no canal, porque naquela época eu estava bem desanimado de fazer vídeo de processador porque a galera simplesmente não liga, né? Infelizmente, a galera não liga para os meus vídeos aqui do canal e é muito ruim, assim, você fazer as paradas com o maior carinho e você ver que as pessoas não estão nem aí, né? Se você bota um vídeo de bobeira, de Xbox, de zoeira e tal, a galera vem em peso, mas quando você fala de alguma coisa mais interessante, a galera some. Então, naquela época ali que os caras indicavam esses processadores, eu via, pô, mas esse processador não tem nem AVX, né? E já existiam jogos que tiravam proveito absurdo da AVX como era o caso do Grid, do Dirt, né? Que era um jogo que eu jogava bastante. Inclusive, alguns jogos não rodavam se você não tivesse instruções AVX e esses processadores estavam sendo indicados até pouco tempo atrás, né? Até quando eu fiz o último vídeo do Zion lá, que o nego achou que era uma... Até era uma indireta lá pro MW, informática que fez um vídeo merda lá de clickbait, de Zion com desempenho de Core 9, quando não existe isso, Pelo menos não esses antigos, né? Porque no Core 9, né? Tem um Zion baseado no Core 9 também. Então, aquele vídeo ali foi uma merda dele, com toda sinceridade, com todo respeito, foi uma merda, mas a galera começou a cultuar ali. Não, é um processador incrível, né? Mas não tem o desempenho de Core 9, Não tem, não tinha o desempenho lá do Ryzen de primeira geração. Pra tudo, né? Pra tudo. Não tinha o desempenho geral. Os processadores de desktop, eles são processadores feitos ali pra propósito geral. Você pode utilizar processadores de desktop como servidor. Você pode instalar um VM, você pode instalar desde que tenha os drivers, funciona. E do mesmo jeito que você pode usar os processadores de servidores e tal, pra fazer aplicações domésticas. São basicamente a mesma coisa. Só que pra determinadas aplicações, uns vão ser mais rápidos que os outros. Então, pra jogos, o que você precisa? É uma quantidade decente de threads, hoje em dia, 4 barra 8. Você joga com 4 barra 4 também? joga a maioria dos jogos, mas se você não quiser ter problema, 4 barra 8 com o clock alto. Uma arquitetura nova. Quanto mais nova, melhor. E nos servidores, muitas vezes, você tem que economizar energia. E é muito mais importante o throughput do que o clock. Não importa se você faz as operações muito rápido. Importa que você consiga fazer muitas operações ao mesmo tempo. Então, você pode analisar isso como se fosse um banco. Não importa pra mim se o banco real... Eu vou lá e faço uma transferência. Se o banco realiza essa operação rápido. O banco tem milhões de clientes. Ele quer poder realizar muitas operações ao mesmo tempo. Então, por isso, você tem processadores com muitos núcleos. Processadores que conseguem controlar ali diversas placas de rede. são mercados diferentes. Só que funciona. Funciona. Se você botar um Xeon do mais top de 36 núcleos, você botar um Windows lá, ele vai funcionar. Vai funcionar. Então, isso tudo faz sentido. Mas, não são voltados para as aplicações domésticas. Ele não vai ter o mesmo desempenho de um Core 9 num jogo. Pode ter até próximo, dependendo do jogo. mas, no geral, não é assim. Então, o que aconteceu? Como é que o mercado descambou para o Xeon dragão chinês? Como a Intel dominava o mercado e quando você ia em qualquer empresa, dificilmente você via um Spark, você via um IBM Power, dificilmente você via um Deck, dificilmente você via um Itânio, dificilmente você via um Opteron. Essa ideia doida de usar, doida não, essa ideia de usar processadores de servidor voltados para o outro mercado em desktop já veio lá da época do Atlon, XP, que a gente tinha o Opteron também. E muita gente preferia comprar o Opteron, que eram processadores melhores, da mesma forma que o Xeon está para o Core, o Opteron estava para os Atlon, então a galera comprava o Opteron lá no Fórum Adrenaline, por exemplo, tinha um monte de gente que comprava processadores Opteron, importava e trazia para a galera a mesma coisa, a mesma coisa. Só que os Opteron, eles acabaram depois ali do Atlon XP, depois do X2, eles acabaram perdendo espaço também para o Xeon e você não via processadores Opteron em empresa. O último processador Opteron que apareceu foi o G34, que apareceu mesmo, até o TecnoCobra ela trouxe um Opteron desse para o canal dele, que era baseado no Bull 12, mas a AMD chegou a trabalhar até com processadores RISC de baixo consumo com o nome de Opteron. Ele acabou sumindo do mercado, por quê? Porque os Xeon eram processadores muito melhores, principalmente lá os que passaram a ser baseados na arquitetura Core. Então a Intel dominou tudo, dominou todo o mercado. quando você vai nas empresas aqui e você pede para o cara deixa eu ver o cemitério de computadores de vocês, de servidores, você tem lá uma porrada de Xeon. Porrada de Xeon. Quando o cara do careca da Dan chamou lá o Xeon de resto de servidor, é verdade. É verdade, porque sistemas de rede, data centers são sistemas tão complexos que eles passaram a ser virtualizados, porque você precisa de tantas máquinas hoje em dia, então eles passaram a ser virtualizados. E quando você virtualiza alguma coisa, é como se você colocasse vários computadores dentro de um computador que tem muitos recursos disponíveis. Então você separava suas máquinas virtuais. Eu quero essa máquina aqui com 8 GB de RAM e dois processadores. Eu quero essa máquina aqui que vai rodar, sei lá, o SQL Server. Eu quero essa aqui com 8 processadores e 64 GB de RAM. Então você fazia toda essa separação e você colocava os seus discos num servidor de storage. Então lá no teu virtualizador, seja no VM, seja qualquer, Zen, Serp, qualquer virtualizador que você tenha, você tinha as LUNs, que eram as unidades de discos lógicas, que ficavam armazenando todos os arquivos das suas máquinas virtuais. Então na hora de você fazer um update, quando você vir, ela, pô, mas essa máquina aqui não está rodando mais as minhas aplicações. Não está legal e tal, vou ter que trocar de máquina. O que os caras faziam? Ou colocavam mais, se tivesse uma placa bi-processada, colocavam mais o processador e mais memória ali. Mas quando isso não era possível, e geralmente é o que acontece, os caras ligam para as empresas que eles compraram, geralmente Dell, HP, ou então até fabricantes, OIM, que faz lá, servidores super micro, eles ligavam e falavam, ó cara, eu preciso de um outro servidor. Então o que os caras faziam? Pegavam aquilo ali, já tinha lá toda a estrutura de rede, com o storage, os caras tiravam a máquina principal, onde estava o virtualizador, colocavam a máquina nova, migravam as instâncias das máquinas virtuais, e ali você tinha um servidor novo, completamente novo, assim, assim, o conceito de virtualização foi o que deu ideia, foi o que gerou toda essa revolução de virtualização, de nuvem, isso aí vem desse esquema. E o que fazia com o servidor antigo? Ficava lá. Por quê? Porque já não servia mais para aquele tipo de aplicação. Geralmente a empresa não vende, muitas empresas sem fins lucrativos, de governo, não vende, fica no lixo aquela parada lá, porque você fazer o descarte disso é complicado. Então, isso aconteceu no Brasil e no mundo, imagina na China, quantas empresas não fizeram isso, e os chineses lá tiveram a sacada de não de porra, vamos vender essa porra para a galera pobre do submundo brasileiro. Não isso, os caras tiveram a sacada de que porra, esses processadores são incríveis, são processadores que servem e servem muito bem até hoje. Primeira geração, tá, beleza, não tem, os íon lá, core primeira geração, não tem AVX. Beleza, para mim não é interessante, por isso que eu não indiquei. Quando começaram a aparecer os primeiros Sandbridge, já tinha AVX, Ivy Bridge, AVX, mas apareceram caros aqui, próximos ali, tudo bem, próximo para mim, enquanto um custava R$200, R$150, o Ryzen custava R$600, né, então eu preferi o Ryzen, mas eu entendo que era um excelente custo-benefício, e eu falei para a galera na época. Então, segunda geração, Sandbridge, AVB, já tinha AVX, né, o AMD FX também tinha, né, por isso eu preferi até o FX lá, boladão, colocado, do que os íon lá de primeira geração, core, o FX ainda dá um gás, por exemplo, o último vídeo que eu vi do FX foi do Marcão lá do GamerPceLab, ele rodando o Gears 5, né, que é o The Last of Us da Microsoft, lá rodando com 70 quadros, numa placa de vídeo eu nem lembro qual era, mas com tudo no máximo, então o processador também servia, assim como esse servinho. Agora, quando começa a aparecer Haswell, já com AVX2, né, e Broadwell, também com AVX2, aí a parada começa a ficar mais interessante, né, e você vê que esses processadores, eles foram, principalmente o Haswell, e o Broadwell, são processadores de 4 anos, atrás, né, o Broadwell foi lançado em 2016, eles já começam a aparecer com um preço muito baixo no mercado brasileiro, e são processadores interessantíssimos, para qualquer tipo de aplicação, se você vai jogar, você pode pegar ali um 6 barra 12, é, Sandbridge, Ivebridge, Haswell, né, que já é sensacional, é muito melhor do que um Core 7 era, e Nego vendia, há pouco tempo atrás, o Core 7 aí, no mercado livre, a preço de ouro, né, a preço de ouro, e você vê como, é, você ter tantos processadores desse no mercado, fizeram a demanda dele crescer, né, agora está aumentando o preço, né, mas, eles tinham tantos processadores que Nego estava descartando, eles vendendo barato, e essas empresas chinesas, elas começaram a fabricar suas próprias placas mães, né, a Intel não fabricava mais o chipset lá, então eles pegavam de algum lugar, aquilo lá, fabricavam, suas próprias placas mães, e lá no início também, do canal, eu não indicava, porque não tinha nem USB 3.0, né, hoje em dia, tem USB 3.0, tem suporte a Quad Channel, tem Wi-Fi, tem NVMe, tem a porra toda, funciona, você pode ter alguns bugs, né, eu acredito que você tem muitos bugs, por exemplo, a placa mãe que eu comprei, não funciona o PWM da FAM, né, são ossos do ofício, né, você está pagando, é o preço que você paga, para você ter uma plataforma não oficial, que você não vai ter suporte, ninguém suporte, são os russos, e a própria comunidade do Zinho, que vem crescendo aqui no Brasil, você não tem o suporte oficial, né, a garantia, provavelmente é uma coisa complicada, lá na China, mas é incrível, que você tem acesso, hoje em dia, a processadores que, se você entra na Dell, e você fala, ó, eu quero um 2630, um 2640 V4, ainda tem, né, quanto custa? 6 mil, 7 mil, 8 mil, 10 mil, aí você vai lá na China, você vê uma versão de engenharia, por 300 reais, 400 reais, você vê a versão mesmo, oficial, lançada, o S5 2630, o V4, 2640, V4, por 900 reais, né, tudo bem que aí, já chega próximo ali, do Ryzen 2700, do Ryzen 3600, mas, eu estou falando aqui, que é muito interessante, você vê como, esses monstros, eles custavam, tão caros, era uma parada, que valia ouro, para a Intel, tanto que, os últimos, são os Zion Gold, né, tão barato, e vai aparecer, a linha Skylake também, que é a linha que estava no Mac Pro, né, o soquete lá, 422, depois vai vir o 622 também, então, 622 é o mais novo, se eu não me engano, do Zion Gold, do Zion Platinum, do Zion Silver, é, isso tudo vai acabar aparecendo aqui no Brasil, você consegue encontrar no AliExpress, os processadores que embarcavam o Mac, né, o Zion W, agora eu não lembro o modelo, 32, 25, alguma coisa assim, não lembro, né, não é aquele Zion Antigão W, antigo não, o Zion Novo, que tal, ou 20, não, acho que é 2105, uma coisa assim, né, quando esses processadores Skylake começarem a aparecer aqui, caralho, vai ser doideira, cara, vai ser doideira, porque você, é quase a mesma coisa ali do, do Core 9, aí sim, aí sim, né, e, imagina que esses processadores, daqui a um tempo, provavelmente, se o brasileiro não conseguir inflar o preço como vem acontecendo, imagina se eu comprar um processador desse aí de 8, de 36 núcleos, 24 núcleos, de 12, 24, que estavam no Mac Pro há pouco tempo atrás, por 500 reais, 600 reais, imagina a galera que vai começar a tentar montar Hackintosh com essa porra, é doideira, né, agora a Apple acabou fazendo seu próprio processador, acredito que o Hackintosh vai morrer, acredito eu, né, mas a galera vai usar, a Apple vai continuar dando suporte, pra esses processadores, né, pra o sistema operacional deles, antigo, né, a Apple faz isso, então ainda vai durar um tempo, mais dos sistemas operacionais mais novos, eu acredito, que vai morrer, então, o mercado do dragão chinês, ele é muito promissor, porque sobraram muitos processadores desse, por conta da evolução, por conta da demanda de sistemas de nuvem, de data centers, né, esse lance de aplicativos, que a galera faz pra nuvem, sobrou muita coisa, e consequentemente isso vai aparecer lá no AliExpress pra vender, por que não vende tanto aqui no Brasil, cara, porque como eu disse, aqui no Brasil tem leis de descarte, você não pode vender, então fica tudo no lixo, literalmente no lixo das empresas, cara, quando eu trabalhava lá, como servidores, eu sempre fiquei assim, caralho, como é que, imagina como é que esses íons aqui rodam o jogo, eu ficava pensando nessa porra, né, porque o máximo que a gente tinha, era um processador de 4x8, o Core 7, e também o FX, então você recebia processador de 6x12, né, de 8x16, 12x24, você fala, caralho, como é que essa porra roda o jogo, imagina o Crysis, aqui nessa porra, então tinha essas dúvidas, só que quando, é, chegava na empresa, porra, não podia instalar lá o Windows, caralho, é, o Windows 7 na parada, pra poder ver como é que rodava o jogo, até porque a placa-mãe, era Matrox, né, não tinha, a placa-mãe não, a placa de vídeo, a placa-mãe era projeto da Dell, projeto da HP, a placa de vídeo era Matrox, né, que era uma marca, de chips gráficos, que fez muito sucesso, lá nos anos, 90, né, por volta de 95, e até hoje, nos servidores, você vê, essas placas de vídeo, que serve pra quê? Serve pra gerar imagem na tela, igual a 980, a 9800 GT, que roda tudo, né, é a mesma coisa, então eu não podia, instalar nesse servidor, porque era trabalho, né, então eu ficava imaginando, e hoje em dia, a gente tem acesso, quando, esses processadores começaram a ficar acessíveis, aqui no Brasil, foi mais ou menos na época que você já tinha o Ryzen, tava todo mundo esperando ali, então eu já podia ver, um processador novo, de 8 núcleos, 16 threads, como funcionava, né, então, acabou, pra mim, é, perdendo um pouco a graça, né, aí existe ali, toda aquela questão, mitológica, dos íons, principalmente os modelos, lá, de 10, 20, né, o 2630, ele é basicamente, um 6950X, um clock baixo, que é um monstro, é um processador de 10 núcleos, e 20 threads, então ainda tem isso, né, ainda tem isso, principalmente com esses modelos maiores, só que esses são mais caros, né, mas se eu botar um processador aqui, pra você trabalhar com um render, um Broadwell, de, de, 24 núcleos, 48 threads, ou de 12, 24, né, como é que vai funcionar, já tem Quick Sync, como é que vai se sair no Premiere, né, tem a vantagem de ter o Quick Sync, que o Haswell não tem, então tem muita coisa, tem novas instruções, tem muita coisa interessante, cara, muita coisa interessante, e é uma pena que a galera resuma isso, só a jogos, né, e eu até entendo, porque é o que o público quer, né, o público quer, pra isso, né, mas, eu acho interessante contar, essas histórias pra vocês aqui, até pra galera entender o meu lado, porque naquela época lá eu não indiquei, não indiquei porque eu não achava interessante, né, e pra mim não é interessante mais, porque, pô, eu tenho aqui, um Ryzen 3900, né, é bizarro, né, é estupidamente caro, é estupidamente caro, mas é um computador que eu não, eu não, eu não posso errar, né, se eu errar aqui, eu perco muito tempo, né, se eu tô fazendo a renderização de um vídeo, que, que é gravado aí, numa, numa qualidade boa, e a renderização para lá no final, de alguma forma, eu falo, porra, cara, é um tempo muito grande que você perde, né, então, o, quando você tá fazendo live, o computador não pode travar, eu gosto de fazer tudo com um computador só, então tem que ter um processador, que consiga fazer, eu jogar, streamar, às vezes eu boto aqui, dois, três vídeos pra fazer renderização junto, né, ao mesmo tempo, e a parada aguenta, né, a parada aguenta, então pra mim, não é tão interessante, né, e tem o fator lá, de você não ter o suporte, de ter aquelas placas de mães zoadas, então pra mim, hoje, hoje, eu uso isso aqui, né, o, o, o meu trabalho me trouxe o benefício das empresas mandarem, porque se não fosse, ah, volta, se não fosse, se você não receber, você ia estar usando um Zion Dragão chinês, provavelmente não, provavelmente eu estaria usando um Ryzen de segunda geração, ali, um 2.700, ou um 1.700, ou um 1.800, provavelmente eu estaria com um processador desse, mas, é, talvez eu estivesse fazendo vídeo sobre isso, né, sobre esses processadores, igual esses caras que estão começando, é, fazem, né, porque, você vê que o custo-benefício é matador, né, é matador, um processador desse aqui, eu não recomendo para ninguém, cara, você não precisa no 3.900X, a não ser que você trabalhe com isso, né, nem se você trabalhar, a maioria das pessoas não precisam, é aquele cara que vai iniciar, a faculdade de engenharia, e, porra, Baltar, já vou comprar aqui, o meu Core 9, com a minha, com a minha quadro, aqui, para eu poder, eu falo, cara, você não sabe nem instalar o Solidworks, filho, você não sabe nem usar, nunca usou o AutoCAD, para que você quer isso, eu não estou iniciando aqui, uma parada em, em, é, animação 3D e tal, vou começar a fazer jogo, o cara compra uma puta máquina, ele não precisa, ele não sabe fazer nada, ele não sabe fazer nada, então, você começa ali, na coisa mais simples, quando você vê que você está, porra, agora eu preciso montar uma empresa, porra, de animação, aí o cara vai precisar, desse tipo de coisa, né, mas até lá, o custo-benefício, de você ter uma parada, que em 2016, custava 10 mil reais, hoje custa 200, é muito foda, é muito foda, não tem como negar, não tem como negar, agora, recomendar, como a galera lá, testemunha do Zinho, queria que o Adrenaline recomendasse, já são outros 500, é a mesma coisa, quando o cara bota a cara aqui, representando uma marca, ele não pode fazer uma recomendação dessa, porque as pessoas são, supostamente, são, são, praticamente, clientes, dele, né, e se ele faz uma indicação errada, uma coisa que se chegar numa empresa, pô, vamos montar um servidor aqui, vamos botar um Zinho, um dragão chinês, aí o cara fala, pô, mas o Zinho, não é baixo, não, você faz um lock turbo boost, ideias mirabolantes, que não colam, né, você vai chegar numa empresa, o cara vai falar, esta porra, tem que funcionar o tempo inteiro, não tem que dar nenhum bug, tem que funcionar perfeitamente, aí você vai fazer o que, pô, mas eu posso montar aqui, um servidor caveirão, o que é um servidor caveirão, um desktop, como servidor, que vai funcionar, mas aí no servidor, você tem uma, uma switch de features, muito mais robustas, né, primeiramente, você tem o suporte, você tem, placas de rede de alto desempenho, você tem várias placas de rede, no servidor, ou numa blade, você tem, é, suporte a vários servidores, você tem fontes redundantes, né, o cara tem um computador ali, com duas fontes, né, o servidor, se uma queimar, a outra funciona, aí não tem como você comparar, com as fontes que a gente tem, né, para desktop, então, é completamente diferente, então, as empresas, preferem, preferem, gastar mais, em nome da, confiabilidade, ali, porque elas precisam manter, as suas aplicações funcionando, e quando elas trocam, sobram os nossos íons, que são transformados, nos íons, dragão chinês, né, termo que eu criei aqui, quando eu ia jogar, o meu futebol, ali lá na praia da barca, o Felipe do Vasco, era Johnson, tinha o cara que vendia lá, o picolé, dragão chinês, e eu decidi, trazer esse termo aqui, para, para, para o YouTube, e pegou, né, eu vou começar a cobrar royalties, tá ouvindo, né, a careca da Adriana, pessoal, esse foi, mais um episódio, do podcast do Pesista, que pode ter ficado, confuso, aí, mas, eu queria trazer um pouco, para a galera, é, essa história, do Zion, né, e, como o mercado chegou, no Zion, dragão chinês, porque é uma parada, que está crescendo, vai crescer ainda mais, e pode trazer muito problema, para as lojas brasileiras, pessoal, um grande abraço a todos, compartilhem o vídeo aí, se vocês quiserem ajudar, é nós, estamos juntos, e até a próxima.